Em toda a franquia de Jojo's Bizarre Adventure, Jill sempre foi um personagem que se distanciou muito dos outros. Isso em personalidade, aparência, ideais, poderes e até mesmo charme. Em outras palavras, ele é o mais cuzão. Mas hoje eu vou apresentar pra vocês a forma suprema do Jill. O stand que tá acima dos céus e que conseguiu a capacidade de obter a forma suprema. Ou como ele mesmo diz, o stand definitivo. É incrível, o tinhoso encarnado conseguiu alcançar o céu. Mas antes da gente continuar falando sobre isso, eu preciso do seu protocolo liso. Like, inscrição e sininho. Deixa o seu ora 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 nesse like. Quando você deixa o seu protocolo liso, você contribui pra espalhar a cultura de Jojo no Brasil. Pra espalhar essa cultura de homens homoafetivos com encostos superpoderosos. Me conta uma coisa, você já conhece essa versão suprema do Jill? E se você conhece, qual que é a sua opinião sobre ela? Tá vendo essas pessoas aí na tela? Eles são os membros do canal. Pessoas incríveis. Que você também pode se tornar um deles. A partir do preço de um todinho, você pode aparecer nessa tela e ter acesso ao grupo exclusivo no WhatsApp. Mas se você não puder ser um membro do canal, não se preocupa. Só o fato de você ter a intenção de ajudar a gente, já passa energia positiva e assim o nosso canal cresce de qualquer jeito, tá bom? Queria te fazer uma pergunta. Você joga Yorbs A Redventure? Me fala qual que é seu stand no Yorbs A Redventure, tá bom? Os próximos comentários, nas suas primeiras horas, eu vou responder e dar coraçãozinho. Meu nome é Otávio Reis, aquele que conseguiu superar uma polêmica gigante e se tornou o maior youtuber de Jojo do Brasil. E você tá no canal Jojo99. O Um Mundo Over Heaven é bem semelhante ao Um Mundo Normal, só que ele é anêmico. Seus olhos são invertidos, parecendo alguém que ficou três dias sem dormir e fala que tá super bem. Não, pô. Me tornei vegano faz cinco meses e tô benzão. Hill continua sendo uma pessoa cruel, torturadora e sádica. Ou seja, um corno safado. Porém, ele se sente muito mais superior aos humanos do que nunca. É, se bem que dessa vez ele tá completamente certo. Mas continua sendo um corno safado desumilde. A origem pra esse acontecimento se deve à história do game Eyes of Heaven. Esse jogo aborta uma realidade alternativa, que ocorre após os eventos de Stardust Crusaders. Hill conseguiu passar a lambida no geral. Sendo que agora, não tem mais ninguém pra atrapalhar seus planos pra prosseguir o seu objetivo de obter o céu. Pra pôr esse plano em prática, Hill recolheu 36 pecadores necessários ao lado de Enrico Pucci, seu baba-ovo. Pra poder evoluir seu estente e se tornou o ser perfeito com o poder de Deus. Conhecido como Heaven Ascension Deal. Ou em português, Jill que alcançou o céu. Sendo que agora, Jill é comparável e imparável. Podendo conquistar o mundo e reescrever a humanidade como bem desejar. Porém, os acontecimentos aceleram. E partimos pra os acontecimentos finais da corrida de Steel Ball Run. Na qual, o presidente Fanny Valentine tentou desesperadamente escapar da infinita habilidade de Johnny Jostar. Porém, nesse processo, Valentine ignora as dimensões em que passava. Até chegar à realidade pertencente ao Heaven Ascension Deal. Logo, Jill utiliza o poder de seu stand, o The World Over Heaven, pra remover o spin infinito do Valentine. E em troca, o engraçado Valentim revela a Jill sobre as partes do cadáver. E que sua realidade era apenas um mero ramo alternativo do universo dimensional principal. Pra quem vive em uma caverna ou é desligado da terra e não sabe o que são as partes do cadáver santo. Elas são partes do cadáver de Jesus, que é capaz de dar uns poderes bem apelão pro pessoal. Jill fica tentado em conhecer e almejar tanto poder. Porém, após ter conquistado o mundo e ter conquistado tudo que queria em sua realidade. Jill utiliza seu poder pra viajar através das dimensões. Ressuscitando seus servos caídos e controlando suas mentes pra, assim, criar um exército pessoal de dominação e conquista dimensional. Agora, Jill, com o uso do poder da espinha do cadáver santo, colocou seus gados pra lutar contra os Jostars e seus aliados. Sendo que ele esperou pacientemente enquanto seus servos foram derrotados um por um até que os Jostars tivessem todas as restantes peças de cadáveres. Jill, então, convoca o grupo de Jostar para seu reino, onde ele deu uma surra de pau mole do gordinho da experiência Requiem. E, além disso, também deu uma sova na geladeira com cortina Ato 4. Sendo que Jill toma posse das partes do cadáver que o grupo tinha e planeja sacrificá-las pra realizar o ritual de obter o céu. Novamente, pra aumentar seus poderes mais do que já estavam aumentados. Maluco, parece velho viciado em bingo, né? Mal ganhou o prêmio e fica querendo mais. Por isso é que se lasca. No entanto, Jotaro conseguiu segurar a sua parte do cadáver e escapou junto com os outros. Jill, agora puto, espalhou as partes do cadáver para seus generais e enviou eles pra eliminar o grupo dos Jostars. Entretanto, Jill descobre que Valentim era secretamente um traidor e tava tentando descobrir qual dos Jostars tinha poder o suficiente pra derrotar o Jill. Assim, confrontando Valentine sobre sua traição, Valentine lutou contra Jill em muitas dimensões, mas no final, perdeu do mesmo jeito. Fez muito esforço pra, no final, tomar um pau. Jill, que não pensava em desperdiçar um usuário tão poderoso de Stand, ofereceu perdão ao Valentine em troca de sua lealdade eterna. No entanto, Valentine mantém a sua dignidade, coisa que ele não tem muito, e se recusou a ser um servo do Jill. E assim, foi rapidamente morto pelo mesmo. Logo, Jill confiou em seu fiel aliado, Henrique Puto, sobre como ele tava muito preocupado com os Jostars nessa linha do tempo, sendo mais problemático do que ele antecipava. Porém, Puto assegurou a ele que tudo iria de acordo com seus planos, e partiu pra enfrentar ele mesmo os Jostars. Sendo que Puto perdeu pra o João Otário e sua filha, a Joana Kusujo. Então, quando Jotaru questionou Puti sobre o segredo do Stand do Jill, Puti cometeu suicídio, sem entregar nada sobre Jill. Mostrando assim, que sua lealdade estava acima de sua própria vida. Em outras palavras, o cara morreu por causa de Yomi. Gado demais! Depois do Jotaru e dos outros conseguirem obter as outras partes do cadáver, eles viajaram pra Cairo, onde Jill planejava enfrentar todos eles em uma batalha. Jill lutou contra Jotaru e Johnny e apanhou bonito. No entanto, ele negou o dano causado a ele, usando o mundo Overheaven. Jotaru, que agora tava testemunhando o poder do Jill de perto, descobriu a capacidade de seu Stand de substituir a própria realidade através dos seus punhos. Jill afirma que Jotaru sabia que seu segredo era fútil e baniu os outros Jotars, excluindo Jotaru e Jolene pra outras dimensões, pra parar o tempo e assim carregar o poder de seu Stand. À medida que os outros procediam pra combater os seus zumbis retardados, Joe não percebeu que era uma armadilha. Jill desencadeou todo o poder do Zawar do Overheaven e matou todos os Jotars e seus aliados antes de absorver suas almas em si mesmo. Agora, com a possibilidade muito maior de vitória pro Jotaru e Jolene, Jill consegue combinar as partes do cadáver com as 36 almas pra evoluir a uma forma ainda maior de existência, fazendo com que o tecido do próprio espaço começasse a romper. Jotaru e Jolene se unem pra derrubar Jill. E quando eles conseguem derrotá-lo, na verdade foi uma vitória temporária. Jill se curou novamente e matou Jolene antes de absorver sua alma também. Jill consegue fazer um golpe fatal no Jotaru, desfrutando alegremente de sua vitória. Mas Jotaru, que não é trouxa, negou misteriosamente o dano causado em si mesmo. O que causou com que Jill recuasse em estado de choque. Então Jill se lembra de Star Platinum vs. O Mundo. E que os Stands ainda são do mesmo tipo. E que o Jill tá evoluindo seu Stand. E por consequência, ele acaba fazendo com que o Star Platinum também evoluísse. Então o seu Stand é do mesmo tipo que o meu e evoluiu, né? Hum, interessante. Perdemos! Agora armado com o Star Platinum Over Heaven, Jotaru recuperou sua compostura quando Jill começou a cair. Jill tentando agora matar rapidamente o Jotaru, soltou um ataque. Apenas pra perfurar os braceletes do Jill da linha do tempo original. Jotaru havia adquirido secretamente estas armas depois que Valentine informou que se dois objetos idênticos de diferentes dimensões colidissem, eles se cancelarão violentamente. Entre outras palavras, vai se esbagaçar. Os braceletes fundiram e explodiram com os atuais braceletes de Jill. Resultando em ambos os braços de Jill sendo destruídos e deixando ele impotente. Jill tenta desesperadamente usar seu sangue pra cegar Jotaru. Porém, a tentativa se mostrou inútil, tal como acabou acontecendo na linha do tempo original. Mas esse Jotaru é um trapaceirinho, né? Mirando sua queda original, Jotaru deu um único soco final ao Jill. O que fez com que seu corpo se desmoronasse e explodisse, à medida que centenas de almas fugiram dele. Com o Heaven Ascension Jill morto, a linha do tempo se inverteu em uma nova linha do tempo, onde os acontecimentos de Isles of Heaven nunca ocorreram. Mas que acabaram causando a negação de todas as mortes heróicas em todas as partes originais do universo. Isso resultou em um universo onde nenhum dos Jotars e seus aliados morreram. Trazendo uma era de paz pra toda a linhagem, livre do reinado do encapetado Jill. Então peraí, já que a gente já falou da história, vamos relembrar quais são de fato as habilidades do Jill. O stand evoluído do Jill, o Mundo Over Heaven, além de possuir a capacidade de parar o tempo, agora pode substituir a própria realidade. Isso também permite que ele reescreva qualquer coisa dentro de qualquer linha do tempo. O que acaba concedendo pra ele um poder divino. A capacidade original do Mundo de Jill, permite que ele pare o fluxo do tempo. Isso permite que Jill se mova quando ninguém mais pode. E ele também pode atacar os seus oponentes quando eles estão completamente indefesos. Embora exista uma possibilidade pra duração de tempo do Mundo Over Heaven parar o tempo por 9 segundos, não existe realmente um limite declarado desse tempo que ele consegue parar o fluxo temporal. A potência de ataque dele é no mínimo comparável à sua versão canônica. E também o nível de multissistemas solares, com a reescrição de realidade, onde ele criou uma área dimensional só dele, que possui um sol e várias estrelas. A velocidade dele é infinita, porque ele conseguiu vencer o Gold Experience Requiem do Jorna. A grande fraqueza dessa forma, é estar conectado a partir da linha do tempo da parte 3. Como nenhuma das duas versões da mesma pessoa ou coisa pode coexistir na mesma dimensão, no caso do Jill da parte 3, ou algo conectado a ele, como os anéis da pulseira de ouro, assim que entram em contato com o Jill dessa dimensão, ou o item dele, ambas as versões se explodem, e a reescrição de realidade não funciona se as mãos do Jill forem destruídas. Então, essa é a grande fraqueza do Jill Over Heaven. Bom, depois de todo esse conteúdo, eu aposto que você está inscrito. Se você não está inscrito, ou você é corno ou você é esquecido. Se você é esquecido, eu acabei de te lembrar. Se você é corno, vai serrar o seu chifre. E aí, pessoal? O que vocês acharam desse vídeo? Tem alguma sugestão de tema que vocês querem que eu aborde aqui no canal? Gratidão a vocês, vocês são massa, não comam cocô e não fumem maconha.